Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e você está no Gamer Liu Games. Seja muito bem-vindo mais uma vez aqui no canal. É um prazer te receber. Obrigado pela força, pelo carinho, pela audiência, pela paciência também, porque o Liu é complicado, vocês têm muita paciência comigo. Obrigado. Galera, voltamos com God of War Hagrarok aqui no canal e nesse vídeo eu quero explicar pra vocês, mostrar e testar também, pela primeira vez, os fardos. É, mano, fardos. O jogo tem agora novos atributos, digamos assim, novos encantamentos ali, por nome fardos. E o próprio nome já diz, né, mano? Fardo é pra você penar, né? Basicamente, são encantamentos que você vai estar colocando no seu personagem pra deixar o jogo ainda mais difícil. Então, se você gosta de desafios, se você quer se aventurar, se você quer testar suas habilidades em God of War Hagrarok, agora com o NG+, né? Você tem esses novos atributos aí, esses novos encantamentos pra poder utilizar, tá? Bora lá! Ó, pessoal, vamos lá. A primeira coisa que você precisa saber é que esses encantamentos, assim como as armaduras novas, as aparências novas, você vai encontrar nos irmãos Uldra, tá? Então, logo que você começar o jogo, nas suas primeiras horas, duas horas ali e tal, você vai chegar aqui no... na casa do Sindri, né? E aqui você vai ter o acesso ao Broque. Então, vamos lá. O que vai ser? Ó, você vem aqui em Itens Especiais, beleza? Encantamentos. Aí, aqui em Encantamentos, olha só, a gente tem fardos. Olha aí, nós temos o... Mano, cada um deles é feito pra deixar o seu gameplay mais complicado, tá? Então, fardo de fúria. O fardo de fúria, ele vai diminuir a taxa de ganho de fúria. O fardo de armas, ele vai reduzir o dano e o potencial de desestabilização dos ataques e habilidades de todas as armas do Kratos. Tá ligado? Quando a gente aperta ali o triângulo, olha o que ele fala aqui, ó. Um encantamento pra espartanos em busca de batalhas desafiadoras. Vamos lá. O fardo da restauração, ele diminui a cura. Vai vendo, mano. Ele diminui a cura oferecida por pedras de saúde, fúria e equipamentos. Desativa o uso de pedras da ressurreição, irmão. Eu sei que tem nego que é muito louco e logo, logo os caras já vão estar mostrando, derrotando a Guiná nesse estilo aqui, tá ligado? Mas eu quero só ver. Insígnia da perturbação. Ah, não. Aqui já não é mais fardo. Então, beleza. Deixa eu ver. É, não tem mais. Então, nós temos aqui esses fardos. Eu vou estar desbloqueando cada um deles. Você compra na loja por Hacksilver, tá? Então, ah, tem aqui, ó. O fardo da evasão. Rolamento evasivo. Quando você pressiona o X duas vezes, tá ligado? Que ele dá a roladinha. Causa efeito de condição de gelo, mano. Ou seja, você fica congelado, mais lento. Vamos comprar, ó. Vou comprar o fardo de evasão. Vou comprar o fardo de bloqueio. Olha só. Tem mais, cara. Tem mais. Nossa, tem um monte, mano. Ó, tem o fardo do bloqueio. Kratos recebe dano e perde fúria quando tiver o seu bloqueio quebrado por ataques de círculo amarelo. Vamos comprar também. Cara, isso aqui é loucura, tá ligado? Vamos ver o quão difícil isso fica. Fardo elemental diminui a resistência a todos os efeitos de condição e reduz a taxa de acúmulo de efeitos de condição nos inimigos. Quero. Fardo do ímpeto, o dano de arma é reduzido quando os medidores das habilidades gelo perene, imolação ou redemoinho não estão totalmente carregados. A taxa de ganho desses medidores também é reduzida. Cara, isso aqui não vai dar certo. Isso aqui não vai dar certo. Fardo rúnico reduz o dano de ataque rúnico. E eu vou equipar tudo de uma vez, só pra ver, mano. Fardo de atordoamento. Reduz o dano de atordoamento. Tá? Vamos lá. O fardo de fúria que a gente tinha visto. O fardo de armas. O fardo da restauração. Deixa eu ver se tem algum outro fardo que eu não peguei aqui. Eu acho que foram todos, né? Deixa eu ver aqui. O microfone tá bem na minha frente. É, eu acho que foram todos. Tá. E agora, né, fora já da loja, a gente vai aqui em armadura e amuleto. E aqui, mano, eu vou equipar todos, só pra ver o estrago. Vamos lá. Foi. Foi. Não, não, peraí, peraí. Calma. Beleza. Mano, aí tá ferrado. Fardo de armas. Fardo de fúria. Fardo de bloqueio. Olha isso, cara. Estamos com... Deixa eu ver. Faltou, ó. Faltou o fardo da evasão. Eu vou usar o fardo da evasão no lugar do fardo do bloqueio. Eu sempre dou as roladinhas e eu acho que eu vou sofrer mais se eu fizer isso. Aí tem... Eu acho que é isso. É isso. Então, olha só. Ficou aí. Tá. Pra piorar a situação, o que eu vou fazer? Pra deixar ainda mais crítico. Eu vou aqui em armadura. E na armadura, galera, eu vou colocar a armadura do peito aberto, né? Que é a angústia espartã. Angústia de esparta. Que é o Kratos peladão. E pra quem não tá ligado, né? Esse traje... Eu falo traje, mas na verdade ele remove todos os trajes, né? Você fica cravado... Cadê, 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 cadê? Aqui, ó. Cicatrizes de esparta. Você fica cravado no nível 1 de poder do traje. Olha que absurdo. Vamos lá de novo. É, cadê, cadê? Sofrimento de esparta. Tá. Então agora, basicamente, nós temos a pior situação possível. Esse meu save, galera... É até legal mostrar pra vocês aqui em configurações, tá ligado? Que agora em configurações, jogabilidade... Jogabilidade? Deixa eu ver... É, jogabilidade mesmo. Aqui no HUD, você tem como mostrar no HUD a dificuldade que você tá. Então eu vou habilitar isso aqui. Isso aqui é novo. E agora ali em cima, olha lá. Não quero piedade, tá? Se você for mais louco ainda, você vai deixar no... Quero um God of War. Eu não tenho como voltar meu save pra começar do zero. Então, pra começar da onde eu estou, como eu comecei nesse não quero piedade, não dá pra eu mudar. Mas dá pra você deixar o game ainda mais complexo. Então, qual que é a situação aqui? Nós estamos no nível hard, né? Sem proteção nenhuma. E com todos os fardos, praticamente todos os fardos, acho que ficou um de fora, né? Ativos. Vamos ver como é que é? Bora. Olha lá. Vamos lá. Olha lá, mano. Olha lá. A condição do gelo. Caraca. Já começou a me ferrar, já. Olha lá. De novo. Condição de gelo de novo. Eu não posso esquivar, cara. Cuidado. Atrás de você. Olha lá. Olha lá. Condição de gelo. Ah lá, deu roladinha, mano. Abraço. Vamos lá, galera. Eu tô pulando, né? E deixando só os momentos com luta, tá? Mano, já vou meter isso aqui, já. Mano, olha o tanto de vida que ele tirou. Cara, eu vou ter que usar tudo que eu tenho. Morri. É, mano, vai. Não, eu quero fazer o mais difícil pra ver. Mano, olha aí, galera. Na moral, eu quero ver quem vai conseguir zerar o jogo desse jeito. Sai, mano! Cara, eu não consigo... Eu sabia, mano. Daqui eu não ia passar. Eu sabia, mano. Daqui eu não iria passar. Cara, você fica muito limitado, mano. Que absurdo. Não, vou meter tudo que eu tenho, velho. Ah lá, mano. Eu todo congelado, velho. Olha o congelado. Foi. Cara, que doideira, mano. Meu Deus. Foi. Nossa, congelou de novo Cuidado, a esquerda Vai, mano, vai, 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 não Mano, foi metade da minha vida Ataque pela esquerda Não Morre Foi Vai Não vou dar roladinha Porque se eu der roladinha Eu tô enrolado Foi Oh, mano, sucesso Sucesso, deu É, rapaziada Dá Mas Até que dá Mas Até quando, né Nossa, velho Mano, morri Morri Caramba É, galera O negócio fica muito difícil Tá É só mostrando Na verdade Até prolonguei mais do que eu queria Mas esse vídeo é realmente só pra mostrar, né Quem sabe a gente faz uma live Testando isso aqui Vendo qual é que é Só pra ver até onde a gente chega Num desafio e tal Mas é isso, tá Só tô mostrando pra vocês Que agora existem os fardos Dentro do game E eles estão aqui realmente Pra ser um fardo Na vida do jogador Eu fiz o exemplo mais esdrúxulo de todos Que é ativar todos os fardos Mas é você quem vai definir Você quem vai colocar quantos e quais você quiser Vai usar qual armadura você quiser Eu quis deixar aqui no mais punitivo do punitivo E olha que eu tô no modo hard No modo ultra hard Isso aqui deve ficar quase impossível Mas Fica aí a dica Pra caso vocês queiram se desafiar É uma boa oportunidade usando os fardos no game E a armadura espartana Que na verdade não é armadura nenhuma É mais o peito aberto do Kratos Beijo no coração Sucesso Até a próxima Se Deus quiser Pessoal Valeu Tchau Tchau Tchau, tchau